A extensão da PUC Goiás está com as inscrições abertas para o curso de Marketing Digital. Para participar, basta ter noções básicas de informática. E a Bárbara Lauria tem mais informações. Esse curso é para ajudar estudantes, empresários e comerciantes a usarem as redes sociais para alavancarem os seus negócios e melhorarem a visibilidade das empresas. E para falar mais sobre o assunto, eu converso com o professor Cristian Mar da Silva, professor de Marketing Digital. Professor, esse curso, então, ele é bastante voltado para quem quer entrar no mundo dos negócios utilizando as redes sociais. Bom dia, Bárbara. Exatamente para todo mundo que deseja pegar o seu negócio e colocar no Facebook e no Instagram. Porque muitas pessoas não sabem a importância de ter a sua vitrine 24 horas aberta. Você sabe como fazer isso? Facebook e Instagram de forma gratuita. Você, com estratégia, a estratégia certa, você consegue fazer isso e alavancar o seu negócio, principalmente. E o que a pessoa vai aprender no curso? Vai aprender diversas estratégias e, principalmente, nós vamos te mostrar um método. Um método que o professor Vinícius e eu mostramos, aplicamos nas nossas mentorias com os nossos clientes. Nós vamos repassar para vocês. Alguns alunos nossos aproveitam o curso e começam a ser consultores de marketing digital, consultores de mídias sociais também. E como que as inscrições podem ser feitas, professor? As inscrições podem ser feitas no site da PUC, através do www.puc.edu.com.br barra cursos de extensão, Facebook e Instagram para os negócios. 17, 18, 19, 24 e 25 de setembro. Quem está assistindo o PUC Acontece, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da experiência, né? Já dessa turma, já vai ser a terceira turma desse curso, um curso que tem dado bastante certo. Uma coisa principal do curso é o seguinte, o curso ele acaba, vamos supor, dia 24 de setembro, correto? Só que ele não acaba aí. Nós continuamos com um grupo de mentoria para os alunos, que eles acham formidável isso. Por quê? Com essa mudança que tem, não tem como eu aplicar um método para ele. Eles continuam e recebem essas mentorias. Fantástico isso para eles. Porque é como se fosse um upgrade, que tem todos os dias perguntas que eles fazem, que uma pergunta tira a dúvida de outro aluno.